No playoff do rebaixamento, São José dos Pinhais recebeu o Ampere e o Ampere fez 1x0 com um bom fim. Depois, jogada que começou na defesa e terminou com o lançamento para Taborda, que fez o segundo. Um belo gol de Taborda, 2x0 Ampere. No segundo tempo, São José recuperou a bola e Gustavo bateu no canto de Rony, 2x1. O São José buscava o empate, mas o Ampere roubou a bola e lançamento para Jardel fazer o terceiro, 3x1. Nos minutos finais, Gustavo descontou neste pênalti. Final no ginásio Neibraga, São José dos Pinhais 2, Ampere 3. O Ampere jogará em casa na volta e com empate se garante na Série Ouro. O São José precisa da vitória no tempo normal e na prorrogação.